Estou aqui com o Jário Cascais, nosso político conhecido do Partido Democratas, agora presidente, não é presidente que chama, né? Como é que chama? Gerente, secretário da SDR aqui na região sul. Ele, inclusive, que foi o responsável pela liberação da verba hoje para o carnaval, né? Verdade, nós estamos à frente da vigésima SDR aqui da região de Tubarão, onde compreende mais seis municípios, né? Então, são sete municípios. A nossa SDR tem desenvolvido um trabalho muito forte nas ações de governo que é desenvolvido aqui na região e tivemos a oportunidade de estar colaborando, de estar participando com o carnaval na liberação desse recurso, no valor de 150 mil reais, onde o governo do estado, Luiz Henrique da Silveira, numa ação importante para a festividade de carnaval, inicialmente iria liberar 100 mil reais, mas conseguimos, nas últimas semanas, os 150 mil. Foi bom, esperamos que consigamos fazer com que, ano que vem, essa participação seja mais efetiva ainda. Agora, esse é um projeto como secretário da SDR para o ano inteiro, né? Para o final do mandato do governador Luiz Henrique, né? É, nós queremos estar participando nas ações na área da cultura, na área do esporte, na área do turismo, que é muito importante. Luiz Henrique da Silveira, ele tem dado uma atenção muito forte no turismo de Santa Catarina e no sul do nosso estado, por saber que é através do turismo que a gente consegue desenvolver a nossa região. E, na área da cultura, a participação efetiva na colaboração no carnaval é sinal de que tem esse envolvimento e todo ano queremos estar envolvidos, participando, liberando verba para o carnaval. A exemplo que é feito no estado, liberando verba para Tubarão. Valeu, obrigado. Obrigado por esse carnaval. E continue assim sendo uma das pessoas mais populares, não por ser político, mas por trabalhar pela comunidade. Agradeço, parabéns para vocês, por esse programa, por estar incentivando também a cultura, estar incentivando o divertimento em Tubarão e em nossa região. Parabéns pelo seu programa, estamos sempre à disposição.